Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia do Oeste para o cargo de mecânico. Segue as informações e dicas que você precisa saber para alcançar a tua aprovação, chega a mais. Bom, está sendo ofertada duas vagas, você vai trabalhar 40 horas semanais, vai estar tirando R$ 1.405,05. Além da prova objetivo, você vai fazer a prova prática, acesse o edital para maiores informações. O regime de contratação é o estatutário, a banca organizadora é a método soluções educacionais. As inscrições vão estar valendo até o dia 29 de janeiro de 2021 e a prova está prevista para 14 de fevereiro de 2021. A prova prática está prevista para 14 de março de 2021. Mas atenção, atenção, pode ser alterado o cronograma do concurso, né? Então você tem que acessar sempre o site da banca para sempre se manter informado e informada, tá legal? O que você vai ter que estudar? Língua portuguesa, matemática e conhecimento gerais. Nesse momento, eu deixo aqui e vou deixar aqui, ó, bem claro, tá bom? Bem detalhado para você. Vale a pena você fazer, dá tempo de você fazer, dá tempo de você estudar para você fazer uma boa prova. Dá tempo, o edital está pequeno. Baixe o edital, pegue a parte do conteúdo programático, através dele ali tem tudo o que você precisa estudar. Dá tempo. São três disciplinas, português, matemática e conhecimento gerais. Isso aqui você consegue no Google, no YouTube, utiliza essas ferramentas para você estar estudando. Separa seu caderno, canetas. Ah, Rodrigo, eu trabalho e não tenho tempo. Tem tempo sim. Na hora do almoço, almoça 30 minutos e estuda 30 minutos. Se você fizer isso até o dia da prova, você vai zerar o edital. Dá tempo que o edital não está tão pesado, não está puxado, está fácil, está fácil para estudar. O nível de cobrança não está tão elevado assim, mas você tem que fazer acontecer, né? Agora, não adianta também você se inscrever, né? Ótimo. E não estudar. Tem que estudar porque você quer passar na prova, não quer? Então, tem que pagar baritar. Então, tem que estudar, beleza? 30 minutos até a prova, você consegue aí somar muitas horas de estudos. Agora é aquilo, né? Você não vai focar na quantidade também, né? Vou estudar 30 minutos toda hora olhando o relógio. Você tem que focar pela qualidade. Não pode se esquecer de fazer questões. Além da teoria, você tem que fazer muitas questões. Faça questões exaustivamente. Muitas questões. Você consegue provas lá no site da banca organizadora, tá bom? Método de Soluções Educacionais. E também no PCI Compulso você consegue. Tá legal? O nível de escolaridade está sendo exigido aí no ensino fundamental, mas atenção a outros requisitos especificado em edital. Tá legal? Se você tiver ensino médio, você pode participar. Se você tiver ensino superior, pode participar também. Tá legal? É isso que eu tenho para dizer. Espero ter te ajudado. O melhor material para mecânico, link na descrição desse vídeo, nos comentários. Liberarei para download. Corra lá. Esse é top. Tem tudo o que você precisa. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.